Música O Fiscaliza JF, serviço da Câmara Municipal de Juiz de Fora, visitou no dia 9 de maio a UAPES, Unidade de Atenção Primária Saúde do bairro Santa Cruz. As equipes foram até a unidade verificar uma denúncia sobre a possível falta de médicos, sobretudo o clínico geral, o que estaria dificultando o encaminhamento para especialistas. Essa demanda gerou a visita e em contrapartido fiscaliza, aproveita também a mobilidade logística até a unidade para fazer uma tomada geral de dados. Para a usuária Priscila Fidelis, de um ano e meio para cá o atendimento melhorou, mas ainda há críticas. A questão de medicamento às vezes falta, alguns tem, outros não, mas mesmo é antibióticos no caso, igual o sulfato dele, aqui não encontra o sulfato dele, o sulfato ferroso que ele toma, sempre não tem, aí tem que comprar. No local as equipes realizaram vistoria e fizeram alguns questionamentos aos profissionais de saúde. A gerente do Departamento de Desenvolvimento da Atenção Primária Saúde, Rosângela Ilerati, que estava na unidade, respondeu ao questionário do Fiscaliza e disse que não há falta de médicos na UAPES. Dentro do questionário que nós respondemos, foram levantados o déficit dos agentes comunitários, mas a gente já está batalhando para fazer um processo seletivo para sanar esses problemas e também dentro da estrutura física, a gente foi detectado o problema do banheiro feminino que está interditado, mas já foi solicitado lá junto na Atenção Primária, já vai vir fazer esse reparo. Agora um relatório será finalizado pelo Fiscaliza JF e encaminhado para a mesa diretora da Câmara. Depois disso, os vereadores podem solicitar um pedido de informação ao Executivo sobre a situação da unidade.